Por que o Mono se veste da mesma coisa? Por que ele gosta de um Monitami! Six, por favor, pare! Você quer outra piada? Não! Ok, eu vou a você! Por que o Mono está simpandando com a Six? Por que? Porque ele é um Monotonista! Six, olha o que eu encontrei! O que é isso? Isso é uma câmera start! Achei que era um titulo de caçador! Vamos, de X! Xiii! Você é minha melhor amiga! E você é o meu Tom, Mono! Sim, ambos cometem erros no passado! Mas vale a pena podermos um ao lado do outro pra sempre!